E vamos recebê-la, a baiana de São Gonçalo, a negalora, a cantora, a tarraxinha, a Claudinha Bagunceira, mais conhecida por todo o Brasil como Cláudia Leite. Vem pra cá! Linda, por favor. Me atrapalhou, ela foi fona, muitas palavras lindas, de pessoas que não são tão lindas, obrigada. Eu ouvi um gostosa. Ah, obrigada, era pra Cláudia, muito obrigada, querida. Você tem muitos apelidos, né? Claudinha Bagunceira, eu sei que vocês chamam seus fãs de bolha. Eles se auto-intitularam bolhas. É verdade. No início, eu era muito novinha, então eu tava no Babado Novo, e eles, nós somos bolhas por causa da música Bola de Sabão. Isso veio de uma fã, Ana Paula, uma história longa, ela tomava banho em poças de lama. Ela ainda é fã. Ainda é fã. Ela tá mais velha, amadureceu, né? Então, foi trabalhar, mas continua mergulhando em poças de lama durante os shows. Que graça, que fãs higiênicos, parabéns. E o nome veio dela. Eu já passei por coisas com fãs. Já passou por alguma coisa muito capciosa com fãs? Esquisita? É. Eu, capciosa, eu inventei, mas pode ser esquisita. Mas vamos ver quem vai ganhar, então, certo? Batalha? Batalha de quem já fez? Que fã já foi mais coisa? Tá, vamos lá. Uma fã sua já pegou os restos mortais do seu frango depois do jantar e comeu ele e ainda escreveu no cartaz Comi seu frango no meio da multidão? Não. Uma fã sua já pegou restos mortais do seu nome e falou, comi seu cu? Ó, de pé. Lógico. Meteu, meteu. Agora uma fã minha uma vez tatuou uma foto minha que eu nem postaria no Instagram e ela tatuou. Eu tô totalmente, eu tô sem uma batata na foto. Qual o apelido que te chamam na intimidade? Qual o apelido que você, que ninguém sabe que é o seu apelido secreto com o seu marido? Tesão. Tesão. É, mas aí tem uma abreviação. Meus fãs, eles são tão puros. Eles são tão puros. Eles são tão puros. Ele me chama de Tese e eu comecei a chamar ele de Doze. Eu chamo ele de Doze por, sei lá, eu até esqueci. Mas ele me chama de Tese por causa de tesão e meus fãs achavam que era Doze e Tese. Ah, de Doze e Treze não, era uma coisa pornô. Era o grande, entendi, era o famoso tronco. Era o famoso. Agora, posso lomar seus peitos? Não, próxima pergunta. Quantas horas você costuma ficar em cima do trio? Eu já fiquei Doze horas. Mas foi o máximo, não foi legal. Foi o máximo no sentido, o máximo de tempo. Mas não foi legal. Eu me lembro que eu passei, eu fiquei acho que umas quatro horas parada em frente ao ponto de ônibus e que eu pegava ônibus quando eu não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus. Aí você saiu do ônibus e pegou um ônibus que era teu. É, na verdade, um caminhão, né? E aí eu tava assim de frente e eu falei, Deus, eu já entendi a mensagem. Agora o senhor pode fazer, por favor, desengarrafar esse trajeto em nome de Jesus. Mas será que foi assim que começou o trio? Uma pessoa pegou um ônibus, puxou uma canção, uns brothers atrás e formou-se um grande trio elétrico? Certamente foi assim. Agora eu sei que você já teve algum acidente, já caiu de um trio elétrico? Não, mas eu já caí lá em cima. Não de cima, já caí em cima. E apareceu o do Axé, você viu o Axota com você? Ah, foi ruim, foi ruim esse dia. Tinha muito sangue na história. Eu tava grávida de quatro meses, então foi meio trágico assim. Graças a Deus deu tudo certo, mas foi bem no começo. Aí Pablo, do Arrocha, que é a melhor parte dessa história, é essa. Sabe Pablo, né? Sei, mas... Casa ao lado, vários sucessos. Homem não chora. E aí ele cantou todos, enquanto eu tava sendo amparada pelos médicos ali. E pari no carnaval, nasciam com o pai de Washington, do nada, você fala, senhor, o que aconteceu? Por quê? Agora, você é uma das grandes musas da Bahia, mas você nasceu no Rio de Janeiro. Você se considera mais baiana ou mais fluminense? Na verdade foi em São Gonçalo, né? Que você nasceu. Nasci em São Gonçalo. Galera, vem ver, não sobrou ninguém lá, ficaram... Eu fui com cinco dias pra Salvador. Cinco dias de vida. Ah, cinco dias de vida. E eu nunca morei em outro lugar, senão na Bahia. E eu morava no centro histórico de Salvador, na saúde ali, entre o Pelourinho e Nazaré, que assim, o centro histórico... Eu sou baiana. É baiana. A gente vai saber isso agora no quadro É Baiana ou Fluminense? É... Essa guitarra é massa. Claudinha... Aliás, a banda toda, desculpe, Tata. Essa banda eu vou demitir já, já. É muito bom. Claudinha, você jogaria uma pelada ou uma baba? Ah, um baba. Um baba. É, eu errei. Ah, não ia demissão aqui no Mundo Show também. Como uma coisa legal, ela é maneira ou é massa? É massa. Uma pessoa tola é cabecinha ou abestalhada? Abestalhada e às vezes bestada também. Abestada. Um sujeito egoísta é pão duro ou canguinha? Canguinha. É canguinha. É canguinha. Pra chamar alguém, você fala, olha só... Ô, qual foi a Mivete? É, eu faço... Oxi, qual foi aí, véi? É, qual foi aí, véi? Qual foi aí, véi? Oxi, qual foi aí, véi? Tá me tirando como otária? É, tem isso, tem isso. Ah, entendi. Quando você tá irritado, você fala pô ou fala... Mulher, você tá mais no seu cú, rapá? Tá mais no seu cú, pô? Tá mais no seu cú, tá mais no seu cú, tá mais no seu cú, tá mais no seu cú. É, é mais no seu cú, tá mais no seu cú. Tá mais no seu cú. Quando você quer beijar um cara, você fala, me beije. Oxeito, mingula, vai logo pro meu pretume. Eu falo... Eu falo... Vem aqui, vem preto. Vem lá. Fafada. Se molhou? Gente, escorrendo por todos os nossos estúdios. Quando você está pelada e vai chegar no ápice, você fala, ai, ai, vou gozar. Oxe, meu rei, tenta chegar naquele circuito ondino. Chegou, chegou na Bahia. A segunda opção. Agora, clothes. Você mesmo com a sua vida muito agitada, com uma agenda de shows muito frenética, como é que você teve tempo para fazer duas crianças? Foi num avião? Foi num banheiro? Uma não foi programada. Então, no processo do treinamento, tá? Aconteceu. E sabe aquele negócio de tabelinha, né? Na hora sai, sai. Ah, eu sei. Às vezes pega no olho e menina... É. Menina, sou nojinha sem cantar no trigo. Fico. E na segunda eu me programei. Aí eu falei assim, ó, carnaval, vem aí, eu tenho que parir até tal data. Porque tem uma agenda, porque tem o carnaval e tal. Mas hoje em dia também você pode contar com um carlinho de Brown, que já pega o turbante, já faz o ninho. Você já tem alguém ali pra usar. Vai, Brown. Brown pode ajudar, pensei mesmo num parto. E o turbante você já enrola criança, você já tem aqui o carlinho, você já usa carlinho de Brown. Eu cantei na companhia do pagode. Mentira. Vai descendo na boquinha. Jacaré? Desce, sobe na boquinha, desce a dinária. Vai, 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 vai. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce. Tata Werneck na boquinha da caneca. Au! Vai na boca da caneca. Desce, desce a dinária. Eu não tenho alocamento. Tremia, bunda. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Desce mais, desce mais um pouquinho. Uh! Pedi, pedi pra parar. Parei. Uh! Eu entrei errado. Foi Ana Cruz, foi Ana Cruz. Senti um clima. Para! Eu senti... Foi bom pra você. Para, Claudinha. Ei! 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 Agora, como é que foi essa experiência do Babado Novo? Como é que foi pra você? Você ficou quantos anos lá? Sete anos? Sete ou oito anos? Sempre os sete. Sete anos. E aí, quando é que você decidiu sair e formar a sua carreira solo? Quando estava com sete anos já. Com certeza. Faz total sentido e a gente vai cancelando o nosso programa por aqui. Eu estava bem cansada de Luciano Pinto, que é meu diretor que está ali. Eu falei, meu Deus, eu preciso ficar longe. Ah, ele era a mãe do Babado Novo? A banda inteira veio comigo. Ah, então você só sacaninha um empresário antigo. Também. Ah, tá. Você subiu o palco pela primeira vez aos três anos de idade. Você lembra como é que foi essa experiência? Mais ou menos. Hoje em dia eu já não sei se eu lembro ou se eu fantasiei devido ao fato de que minha mãe conta essa história muitas vezes. Pode ser só uma grande mentira. Pode ser uma grande ilusão da minha vida. Mentira, eu tenho essa memória. Eu estava na churrascaria com meus pais e tinha um cara tocando guitarra. E aí, toda vez que ele acabava de cantar, eu suspendi assim o vestidinho e reverenciava o público. Eu achava que era meu, óbvio. Aí, comecei a reverenciar o público. O cara saiu pra fazer aquela pausa que faz em barzinho. Eu fui lá e comecei a cantar a música Emília, 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 do sítio. E aí todo mundo começou a ficar encantadinho assim, porque crianças sempre se encantam. Não era nada extraordinário, obviamente, como a minha mãe conta. E o cara veio, tocou guitarra e foi o meu primeiro show da vida, aos três anos de idade. E você costumava ouvir a xé também ou só cantar a xé? Ouvia a xé a vida inteira. Eu me lembro, eu tenho essa memória super minha. Eu tinha uma cadeira amarela pequena, eu devia ser mais nova do que meu filho mais velho. Davi acabou de fazer oito anos. Eu devia ter uns cinco, seis anos de idade. Eu tinha uma cadeirinha amarela que tinha um jacaré desenhado assim. Eu sentava naquela cadeira, eu era professora, mas quando eu virava cantora era o máximo. Eu acho que já era um prenúncio da cadeira do The Voice ali. E aí, eu botava essa cadeira, fazia o meu programa de TV, me apresentava na rua e a primeira música que eu cantava era Mademoiselle, não pode pensar, não tem um tempo a perder, pra não encher, vou lutar, oba, oba, sou bonita. Opa, que eu tô recebendo. Pedi pra parar, parei. E é engraçado que toda música de axé tem que ter uma coreografia. Eu queria muito ter tido tempo de ensaiar alguma com você, mas não tem porque sua agenda é muito tribulada, né? Então não tem nada ensaiado. Mas a gente não pode, sei lá, inventar uma coisa agora? Quer que eu levante? Não sei. Vamos tentar, né? Obrigada! Essa foi a nossa tentativa de ensaiar alguma coisa escrota, que realmente não deu certo, porque a gente ensaiou ali atrás em apenas dois minutos. Você tá preparando um disco pela gravadora Roc Nation, que é do rapper Jay-Z, né? Que é a marida Beyoncé. Você conheceu os dois? Você conhece a Beyoncé? Você conhece? Jura por Deus? É mesmo? Porque a Rihanna, eu sei que você conhece, já foi jantar com ela. Conheço todo mundo. Sou assim estourada. Agora, como é que é trabalhar com pessoas que você provavelmente é fã? Porque são muito talentosas mesmo. Tipo, a Beyoncé e a Rihanna são muito talentosas. Como foi esse approach? E a única palavra que eu sei em inglês, eu tenho que usar agora pra gente. É óbvio que quando eu cheguei lá, eu vi essas feras, essa galera, eu pensei, caraca, eu cheguei aqui nesse lugar e esses caras olharam pra mim. Mas aí, ao passo que eu fiquei muito grata por estar ali, eu percebi que eu era uma marca forte aqui. Eu comecei a ter uma noção do que eu sou no mercado, numa prateleira, num mercado. Eu fiquei encantada, óbvio. Pô, que lindo! Mas depois que a ficha caiu, foi assim, filha, tem um monte de coisa que precisa ficar alinhada. E pra dar um passo à frente, você precisa consertar tudo que precisa ser aparado aqui agora. Porque ninguém vai pra frente se não resolve o que tá pendente aqui. E foi muito bom. E você chegou lá, você já falava bem inglês? Não. Mas você fala inglês super bem hoje em dia. I'm talking too much in English, I think so, these days. Vamos lá, eu também sou poliglota. E queria até, de repente, continuar essa entrevista em inglês. Clodius. Você bebe? É uma seda, eu só... Não, 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 não. Clodes. Clodius, um, what's a cat? What's a cat? Um, you know, um, when I, when I got there, I just felt that it was the first time that I was seeing that, you know, idols, uh-huh, you know, so... Idols? You know, I felt it. I felt it before. It was, like, amazing, you know? Um, but today it's better for me because I'm in front of you and you're a superstar, you know what I mean, right? Where's idols? Idols is, like, something so hot that you want to do something special with them all, you know what I mean? Oh, do you know what I mean? Uh, do you, do you want to tell me? No. Do you, do you, what, what do you, what are you doing, please? Because I understand. No, you, you are clod, okay? Okay. And I'm not. Yes. So, thank you very much, all of you. Thank you. Um, I also speak a little Spanish. When did you start your career, Pepe? I was starting my career in, I don't remember anymore because it's been a long time, but I'm here now and it's important for me. I'm here wanting you, I'm going to take pictures, I'm going to take pictures, I'm going to take pictures, and I'm going to take pictures, I can't understand. Does you sing in Spanish too? Or does you sing, Pepe? I sing a song by Shakira. Oh! Can I sing it? Yes, please, a major D. This is a G? Can I sing Shakira, Pepe? Yes, of course, please. I'm here wanting you, I'm going to take pictures, 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 I'm going to take pictures. Tchau, tchau, tchau. E olha que coincidência, a gente tem um recadinho da Shakira pra você. Não, a gente nem conhece a Shakira, não tem como a gente fazer isso. Eu conheço a Shakira! Também? Uh, tô estourada, menina. Como você conheceu a Shakira? A gente é super amiga, a gente se fala todos os dias, mentira, essa parte é mentira. Rihanna, eu sei que você já saiu e já bebeu com Rihanna. Não, eu tentei impressionar a Rihanna, porque eu nunca tinha bebido cachaça na minha vida, né? Aí eu disse, pô, sabe essas coisas quando gringo vem que a gente quer mostrar tudo que tem na terra de uma vez só? Caipirinha! Aí, cachaça! Samba! Aí, fica nu na frente, é tudo... Trata com gringo, eu sei como é. É isso. Então, não deu certo com a cachaça. E aí, vocês ficaram bêbadas juntas e... E a Rihanna é uma pessoa legal? Não, ela é legal e ela ficou fina. Eu não, ela ficou fina, eu não. Você tá desde a primeira temporada no The Voice e muita gente já ganhou, inclusive o Sam Alves, que você era técnica, ganhou. Algum deles você realmente teve vontade de empresariar? Sam, foi um deles. Eu tive muita vontade de trabalhar com Mira Calado, a gente fez umas coisas juntas, assim. Eu acho que isso tá em mim. Uma hora da minha vida vai acontecer de eu produzir outros trabalhos, assim. Eu gosto muito disso, eu tenho paixão pelo palco. Alguma vez você já falou, caraca, que voz linda virou e falou, puta, que pariu, feio, pá caralho. Não, jamais. Falou, senhor, por que puniste esse candidato? Não, você... Com a voz dela, e é tão horroroso. Agora, você, eu soube que você fala dormindo, que você é sonâmbula. Quem te contou isso? Você dormindo contou pra mim. Rabeca, música de sonambulismo com Rabeca. Ei, Claudinha, gatinha, como é que funciona isso, hein? Dormir? Falar dormindo? Alguma vez aconteceu alguma coisa? É difícil pra você, né? Várias coisas esquisitas aconteceram. Com o quê? Enquanto eu dormia, eu... Isso foi um elefante? No lado, um elefante, no meio da floresta. Ah, eu falei coisas que não te via. E... Você vai me dar um susto. Não. Ai, gente, eu olhei aquele gato ali agora, foi triste. Eu gelei. Foi o Marcelo D2 que passou por aí. Mas você, é... Você já alguma vez contou algum segredo dormindo? Não, mas já falei muito, assim. É que eu falo em línguas também, diferentes, quando eu durmo, graças a Deus. Fala em línguas ou usa línguas? Já usei. Eu também sou sonâmbula. A gente tem uma coisa muito parecida. Então, eu quero fazer um quadro agora que é o Fala Junto. Vem pra cá, Furlan. Não precisa cumprimentá-lo, porque eu nunca falei com ele, mesmo trabalhando com ele há muito tempo. É o seguinte, Furlan vai fazer perguntas pra gente, a gente vai ter que responder ao mesmo tempo e tentar chegar no mesmo raciocínio comum. Então, qual é o maior sonho de vocês? Transar com garrilho. Meu maior sonho é... Meu maior sonho é dormir pelada num campo de futebol com um cara rico. Meu maior sonho é dormir pelada num campo de futebol com um cara rico. No período fértil Meu maior sonho é dormir lá Num campo de futebol com um cara rico No período fértil Boa sorte E do que vocês mais têm medo? Fazer uma bola de coco na cadeira do escuro Fazer uma bola de coco na cadeira do escuro Fazer uma bola de coco na cadeira do escuro E fazer sempre uma luzinha acesa Uma bola de coco Eu tenho medo de um dedo escuro Fazer uma luzinha acesa Uma bola de coco Eu tenho muito medo do escuro Fazer uma luzinha acesa Uma bola de coco Agora, pra aumentar o grau de desafio Qual é a melhor coisa Pra se fazer nas horas livres Uma resposta que não envolva bola de coco É pegar uma bola de coco A tarde inteira Sem camisinha? Transar a tarde inteira Sem camisinha No campo de futebol Com um cara rico No período fértil É! Transar a tarde inteira No campo de futebol Sem camisinha Com um cara rico No período fértil É isso? E uma última pergunta O que vocês vão fazer Quando vocês se aposentarem? Vou fazer igual o Naldo Sumir A gente vai pra Malibu 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 Naquele campo de futebol Do Maridão Gisele Vou pra Malibu Com um Naldo Não, a gente vai pra Malibu No campo de futebol Americano Com um pessoal que é amigo Do Marido da Gisele Fã do futebol Amélico Malibu Campo de futebol Com um amigo Com os amigos Do Marido da Gisele A gente vai pra Malibu Campo de futebol Com os amigos Do Marido da Gisele Obrigada, Daniela Por lá Bom, Claudinha Além de atriz Você é jurado Do The Voice Você já apresentou O programa, por exemplo Super Bonita No GNT E como é que foi A experiência de dublar Carros 2 Você fazia personagem Carla no filme E eu soube que você Ama dublar E que você faz super bem isso Foram apenas quatro falas E eu achei que eu estava Realizando, sei lá Um sonho de uma vida inteira Mas, Claudinha Me digas como foi Não teve medo Eu não sei Às vezes eu sinto Como se eu estivesse Em outro planeta E as coisas acontecem Ficam coloridas Mas, Claudinha Como foi essa experiência Aconteceu pra nós Eu não sei bem Como dizer a você Eu só sei que eu estava Lá na hora certa No horário certo E a Disney Me deu uma grande oportunidade Então vamos fazer agora o seguinte Eu vou te entrevistar E quando eu estiver falando Você está respondendo E você dubla as minhas perguntas Então comece Fazendo as perguntas Estamos aqui hoje Com uma grande estrela Da TV brasileira Ela é linda Gostosa Alta Tem olhos azuis O nome dela é Cláudia Leite Cláudia Como é pra você Ser tudo isso E não ter silicone Ser completamente natural É bom Eu acredito que o fato De não ter silicone É maravilhoso Porque as vezes Estou acrescendo Os meus próprios peitos Como farei agora E eu começo a juntar os dois Põe um pra cima E um pra baixo E faço a dança do machicho Eu fiquei realmente meio encabulada com o que você acabou de me dizer Porque eu nunca tentei fazer isso Uma vez eu passei um adesivo nos meus peitos E eles ficaram colados também Eu adoro coçar o meu malido Quer dizer, o meu mamilo Em entrevistas Coço, 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 coço Quando estou bem excitadinha Eu queria saber Voltando à entrevista Me desculpa Cláudia Como você faz para ter essa altura toda E ainda assim continuar jogando basquetebol e cantando Eu adoro a minha altura e a baixa maravilhosa Desculpe, eu me engasguei Eu gosto muito de jogar basquete Porque eu pego as bolas e Kiko legal E o que eu gosto mais de ser bacinha É que quando eu encontro um jogador de basquete Eu não preciso me agachar para fazer um touchball Muito obrigada, Cláudia O grande, o grande Precisamos fazer isso Não é verdade, ela quer um brinde